Pessoal, estou num momento bom aqui para mostrar para vocês como é que eu habilito a linha ESC. Quando vocês veem essa linha de cotação aqui, no mercado que está agora, vocês veem a linha BID. Então, quando você entende a diferença entre BID e ESC, BID, preço que alguém está disposto a comprar no mercado nesta hora, e ESC, o preço que alguém está disposto a vender, em função de você comprar ou vender aqui no mercado, você vai executar a sua ordem ou no preço BID ou no preço ESC. Então, se eu quero comprar, eu vou pegar o preço ESC, que é o preço que alguém está disposto a vender para mim. Então, eu estou comprando, alguém está vendendo para mim. E aí, eu preciso ver, vou até colocar um gráfico aqui de 5 minutos ou até de 1, vamos ver como é que isso acontece. Eu estou na hora do rolover, então o spread está bem alto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar, é um horário bom, por isso que eu estou gravando essa hora. Eu vou clicar com o direito, aqui em cima do gráfico, e vou clicar em propriedades. E vou aqui, ele vai abrir em cores, provavelmente, eu vou aqui em comum e vou colocar, olha, mostrar linha ESC, preço de venda para comprar, ou seja, eu estou comprando, é o preço que alguém está vendendo para mim. E estou aqui, e aí eu habilitei o ESC. Como eu estou numa hora de rolover, então você vai ver uma diferença bem grande, porque quando eu executar a minha compra aqui, eu vou entrar comprando neste valor aqui, vou executar aqui, buy. Ok, comprar a mercado. Pronto, ele executou aqui, está vendo que a minha ordem buy está em cima da linha ESC? O que vai acontecer? Em que momentos você vai ver essas duas linhas? no momento que o spread está alto. O que acontece é que no euro dólar, você vai ter, pela maioria da parte do tempo, o spread em zero ou bem próximo de zero. Então você vai acabar não vendo esta linha aqui, porque ela vai estar em cima da linha do bid. E você vai acabar não vendo esta linha. Então isto só serve a linha ESC para você ver o spread, ou as duas linhas de ESC price, em momentos do rolover, ou então em ativos que não são spread zero, como são os índices aqui, por exemplo. Ou até o ouro. Vamos colocar o ouro aqui. Você vê uma diferença muito menor de espaço, porque o spread está em 17 pontos aqui, o euro dólar em 43. Vamos ver se a gente adicionar outro aqui. Aqui você vê também, porque o spread é pequenininho, perto da volatilidade que tem o mercado. Então isso vai depender muito do ativo que você está colocando e qual é a linha de grandeza que tem aqui. Está vendo? Esse é o HK50, Hang Seng, índice da Bolsa de Hong Kong. Se a gente for para os pares de divisas, olha como está grande o spread agora, essa boca do jacaré aqui, bem grande. Está bom? Então é isso. Você pode desabilitar, vindo em propriedades, comum, e aí eu tiro o ESC, e aí eu só vou ver o preço bid. Então isso é muito importante para a gestão de risco e para a sua estratégia de trading, principalmente se você faz scalping ou coisa parecida. Está bom? É isso aí, pessoal. Uma boa noite, bons trades para todos.